E aí, galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Eu sou o Aquiles, estou aqui junto com o meu maninho Arthur, trazendo a nossa continuação de Master Liga de PES 2020 com o time do Confiança. Galerinha, hoje nós iremos aí enfrentar o time do Oeste e o time do CRB, galera. Arthur, quer dar uma palavrinha aí antes de nós dar continuidade aqui no vídeo? Fala, galerinha. Firmeza? Tudo bem com vocês? Então, estamos numa pegada muito boa aí, todos os jogos estamos ganhando, estamos em vítima desde que o São entrou, como eu já havia dito no último vídeo. Bom, vamos pegar agora o CRB na próxima partida. E ele foi um dos times mais difíceis dele até agora, tanto que na Copa nós foi aos pênaltis contra ele. Até o Flamengo nós pensou que ia ser aquela PD enorme na nossa frente, nós conseguimos passar facilmente. Mas é isso aí, vamos continuar jogando do jeito que nós estamos jogando. Agora que o Aquiles aí se desencantou, fez três gols no último jogo aí, aí pra frente agora, buscar a nossa goleada maior, que foi 4x0. Tendo a bater ela. E do isso então, galerinha, só mais um recadinho aqui antes de nós dar continuidade da nossa gameplay. Verifica aí se você está inscrito no canal, porque o YouTube está desinscrevendo muitos inscritos. Eu tenho visto isso aí tanto aqui no nosso canal, como no canal aí de outros youtubers. Muitos youtubers estão reclamando disso, né? Que o youtuber vai lá e acaba desinscrevendo o pessoal do canal. Verifica aí se você está inscrito. Se caso você não estiver inscrito, como tem muitas pessoas que estão começando a conhecer nosso conteúdo agora, que está chegando no canal agora, verifica aí se você está inscrito. Se você não estiver inscrito ainda, já aproveita aí, ó, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações aí de quando sair vídeo novo aí da Master League e também de outras gameplays que nós estamos trazendo aí no canal, né? Todo dia, meio-dia, eu trago vídeo aí de jogos mobile. Às 8 horas da noite eu trago vídeo aí da Master League aqui com o time do Confiança. Tem uma outra Master League aí que eu trago também, que é com o time do Londrina. Se eu não me engano, ela está saindo aí no horário das 10 horas da manhã. Se eu não estou enganado, galera. Se eu não estou enganado aí, ela está saindo aí nas 10 horas da manhã, que é a Master League que eu faço com o time do Londrina. Está bem bacana também, eu recomendo aí que vocês passam lá, dão uma olhada, assistam. Está bacana, galera. Então, bora lá. Já aproveita e deixa o seu like também, que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos e ajuda demais aqui no canal. Dito isso então, feito isso também, bora lá. Vamos aí enfrentar o Oeste, vamos enfrentar o CRB. E se aí, no meio de um e do outro jogo aqui aparecer algo de importante, eu volto aqui com vocês, beleza? Só lembrando, estamos aí a 3 pontos do Cruzeiro, né? Estamos aí na frente do Cruzeiro por 3 pontos. Sando-se que foi no último episódio aí, nós conseguimos assumir a liderança ali, né? Teve o jogo aí especial contra o Cruzeiro também. E, galerinha, vamos lá. Vamos aí dar início aqui. Vamos pegar o Oeste jogando em casa. E vamos enfrentar o segundo jogo contra o CRB, só que lá na casa deles, né? O CRB, como tem dito o nosso Arthur aí, o CRB tem sido um dos nossos grandes obstáculos aqui nessa temporada, né? Nós se classificamos na Copa, passando por ele, só que nós tivemos que passar por ele nos pênaltis, galera. Foi bem legal para quem está acompanhando a nossa série aí desde o começo, viu aí como foi emocionante. E bora lá, vamos lá, galera. Bora lá, vamos enfrentar o time do Oeste e, em seguida, o time do CRB. Se caso aí tiver alguma novidade, eu volto aqui com vocês. Partiu então, bora lá, para cima do Oeste. Vamos lá, galerinha. Vamos aí enfrentar o Oeste agora. Como vocês viram aí, nosso Narváez está suspenso, né? Por ter excedido o número de cartões amarelo. E vamos lá, galera. Vamos aí para cima do Oeste. Tentar aí garantir mais três pontinhos. E olha lá, bola no som, hein? Chega, som. Tocou. Tocou de quem? Ah, Oliveira passou demais, Oliveira. Oliveira passou demais ali, galera. Isas Medi está com ela. Bacarini. Tocou. Kellner. Kellner no Oliveira. Oliveira tentou no alto para Buroel. Buroel não perde. Eu desencantei. Ah, galerinha. Tá lá. Gol do confiança, galera. Gol do confiança para dar confiança aqui para o Manacuíris. porque estava osso, hein? Estava osso. Depois do episódio passado, eu consegui aí fazer vários gols. E aí já comecei esse episódio como? Como? Diz aí. Marcando, né? E com quem eu marquei também? Buroel. É, galerinha. Mais um gol aí para o Buroel. O primeiro gol aí da partida contra o time do Oeste. 1x0. Aos 15 minutos aí do primeiro tempo. E vamos aí para cima, hein? Vamos aí para cima tentar ampliar esse placar. Luiz Asmende, galerinha. Vamos lá para o contra-ataque. Som. Olha o Barros passando. Boa. Olha o Oliveira pedindo. O Oliveira está pedindo no encanto, hein? Vai. Vai. Chega. 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 Ah. O Oliveira mais tarde, eu tentei fazer o chute direto ali. Não saiu legal, galera. Não saiu o chute legal. Será que eu perdi o encanto? Será que o Aquiles perdeu o encanto? Aquiles aí não perdeu nem esse gol, nem chorando, galera. Até de olho fechado nós fazíamos. Bacarini. Bacarini. Bacarini tocou no Bunuel. Toca no som. Isso, garoto. Vai, som. Marca som. Marca som. Ah, fala sério. É só o Bunuel para você. É só o Bunuel. Aquiles aqui no marca e com outro jogador. Não, galera. Realmente, com outro jogador eu não marco, galera. Só o Bunuel. Vou até fazer a mudança aqui. Colocar o Bunuel no ataque. Talvez se eu consigo marcar bastante gol. Porque com outro jogador ele não está saindo não, hein. Vamos lá. 44 minutos aí do primeiro tempo. Dá para acabar. Vai lá. Segura, goleiro. E acabou. Acabou aí. 1x0 aos 15 minutos aí. Gol do Bunuel. Vamos lá, galera. Vamos aí para o segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue ampliar esse placar. Vamos lá. Valedor. Lança. Lançou em quem? Alguezari. Alguezari no som. Som. Quem? Bunuel. Bunuel. Alguezari. Quem passa? Quem passa? Bunuel. Vai lá, Arthur. Vai lá que é sua. Vai lá. Se fosse eu, eu fazia. Se fosse eu com o Bunuel, eu fazia, galera. É. Vamos lá. Tentar aqui marcar a saída de bola deles. Quase. Quase. Arthur marca o nosso segundo gol aí com o Bunuel. E vamos tomar cuidado com o contra-ataque. Bola no Monfi. Monfi atrasou para o goleiro. Novais. Novais está com ela. Tocou no Monfi. Vai lá, Monfi. Calamou. Calamou a partida. Isso. Toca no Horda. Horda. Toca no Bunuel. Isso. Olha o Baledor passando. Olha o Baledor passando. Quem chega? Quem chega? Quem chega? Quem chega? Ah. Assim? Chutar assim? Assim não. Ó. Quero ir com ela de novo. Baledor. Baledor não. Bunuel. Bunuel. Tocou no som. Som. Chutou. Ah. Eu estava aí no meio da área pedindo com o Bunuel. Só que o arco aí que o som chutou. Chutou direto. Passou tirando o tinta, hein? Tirando o tinta aí da trave. Quase sai o segundo gol aqui do Confiança. Por enquanto, um a zero. Vamos lá tentar ampliar esse placar. Ou então tentar segurar, pois já está no final do jogo. Vamos lá. Pode dar essa besteira, não. Pode dar essa besteira, não. Sai. Sai, Novais. Novais. É, galerinha. Oitenta e sete minutos aí do segundo tempo. Time do Oeste aí acabou empatando o jogo. É. Empatou aí aos oitenta e sete. Gol do Brenner. Vamos lá, galera. Vamos aí tentar fazer mais um gol, hein? Como vocês veem aí, ó. Falhou a nossa zaga. Nossa zaga saiu. E o Brenner ali pegou livre. Dessa vez não deu para o Novais, hein? Dessa vez não deu para o Novais. Então partiu, galera. Vamos lá. Vamos lá tentar marcar mais um aqui. Bola com Horda. Horda tocou. Tocou no Izazmendi. Calma o jogo. Bola no Bunuel. Vai, Bunuel. Tocou. Algozari. Corre, Algozari. Corre que você alcança, Algozari. Ah. Vamos, Izazmendi. Lateral. Aos noventa e um minutos aí do segundo tempo. Vai acabar. Toca aqui. Isso. Bunuel. Tocou. Tocou em quem? Tocou no som. Vai, som. Passa, som. Vale, dó, né? O chute, galera. Vale, dó, dó, dó. O que poderia ser o segundo gol aí para a vitória do Confiança. É, galerinha. O West aí arrancou um empate aí do Confiança. Bora lá, então. Vamos lá enfrentar o time do CRB agora, hein? Bora lá, galerinha. Vamos aí. Vamos dar início aqui. Contra o time aí do CRB. Bora lá. Vamos aí tentar não levar gol. O CRB aí, galerinha. Tem sido aí um dos nossos grandes carrascos, né? Opa, Juizão. Falta no Oliveira. E cartão para o CRB. Vocês viram que deu um corte aí agora no jogo, galera? É porque eu tinha esquecido aí, normalmente, de ter colocado o Arthur, né? De ter colocado ali para ele colocar o controle no mesmo canto. É o costume. Normalmente aí nos outros consoles já é direto. Aqui não, aqui já é diferente. Vamos lá. Vamos para cima aqui. O time do CRB é perigoso, hein? O time do CRB é perigoso. Tem que tomar cuidado com esses contra-ataques deles. Vamos lá. Bola com o Novaes. Calmou o Novaes. Bacarim. Vamos lá, Bacarim. Ótimo como o time do CRB marca, galera. Ótimo o time do CRB marcando. Boa, Bacarim. Tocou, passou, se apresentando. Vai lá, tocava no som, Barros. Barros ia tentar o lançamento no som. Boa. De novo, nosso time aí está marcando em cima, hein? Quem chega? Quem chega em cima? Em cima, Alubato. Eu estou confundindo aqui, galera. Alubato é a minha outra master live. Som. Tocava em cima, som. Bunuel. Bunuel lançou. Ia tentar aí o Barros. Boa, Barros. Ótimo o som passando. Boa. Chegou no som. Ah, quero ver pegar. Tocou do lado. Tocou do lado. Faz, Bunuel. Faz, Bunuel. Faz, Bunuel. Gol do Confiança. É dele, galerinha. Bunuel. Bunuel novamente. Camisa 7. É uma camisa lendária, hein? Número lendário, hein? Será que vai ser o novo CR7, galera? É... Tá pra ser, hein? Tá pra ser aqui. 35 minutos aí do primeiro tempo. Lindo o contra-ataque. Lindo o contra-ataque aqui. O som tirou ali na primeira jogada. Limpou. E aí foi só tocar pro lado. O goleiro já tinha saído ali pra fechar o canto do som. E aí deixou o gol praticamente livre. E o Bunuel só teve a dificuldade de empurrar pro gol. E tá lá, galera. 1x0 em cima do CRB. Bora lá tentar ampliar e não levar gol, galerinha. Vai, Oliveira, o Bunuel. Boa! Boa a passada do Bunuel. Chuta, Bunuel. Chuta! Chuta! Chuta, tá lá! Gol do Confiança! Bunuel, camisa 7. É dele, galera. É dele, é dele. Mais um, hein? Mais um dele na partida. Lindo, lindo lançamento do Oliveira. Bunuel. Ah, eu pensei em dar aquele toquinho por cima. Só que aí eu decidi chutar. E tá lá, galera. 2x0 para o Confiança. Dois dele. Dois do monstro, o Bunuel. E vamos lá partir pra cima deles. Tentar ampliar esse placar e não levar gol, galerinha. Bunuel pedindo. Ô, Bunuel pedindo. Ah, não chegou nele. Chega, som. Ha, ha! Boa! Continuamos com a bola. Bunuel. Chuta, Bunuel. Chuta, tá aí! Vamos! É, a confiança do Bunuel tá grande aí, galera. Chutando de longe aí. Por enquanto, 2x0. Vindo o primeiro tempo. Dois gols do Bunuel. Bora lá pro segundo tempo, galerinha. Bunuel passou pro Oliveira. Passou pro Oliveira. Bunuel passou. Ô, Bunuel. Chuta, Bunuel. Chuta, tá aí! Boa! Gol do Confiança! É dele, galerinha. Três gols na partida. Três gols do Bunuel. Três gols pro Confiança. E tá lá, galera. 48 minutos aí do segundo tempo. No começo da jogada faltou narração aqui. É, galerinha. Bunuel de novo. Marcando aí mais um gol. É, fazendo a diferença aqui pro time, hein? Bunuel aí que subiu da base. Uma das nossas joias aqui. Revelação. Revelado aí pelo time do Confiança. Marcando-se, destacando. Com certeza vai ser o melhor da partida. Mais uma vez aí. Bora lá. Vamos aí tentar ampliar esse placar, galera. E não levar gol, hein? O Bunuel passando aqui. Ó, o Bunuel passando pedindo. Ó, o Bunuel passando pedindo. Ah, a bola foi muito longe. Vamos pra cima aqui. Tomar cuidado com esses contra-ataques. É, cuidado com o contra-ataque aqui. Lá vem o CRB. Léo Ceará. Vai, vai. Chutou pra fora. Léo Ceará. Chance perigosa para o time do CRB. Léo Ceará aí chutou. Pra fora, galera. Que contra-ataque aí que o Ceará teve. Achou o Léo Ceará aí. Ceará não. CRB, galera. CRB. Tirou. Vamos. Ih, galerinha. Vai, gente. Chega aí, gente. Chega atrapalhando. Boa. Tocou. Ó o som. Ah, quase chega no som, galerinha. Bunuel marcando. Marcando em cima. Bora. Vamos marcar aqui o time do CRB. Nossa, os jogadores já estão cansados. Chega, Isasmendi. Tira. Boa, Isasmendi. Lateral monstro. Ó o som passando. Ó o som passando. Passa. Passa, Oliveira. Ah, o zagueiro dele foi mais esperto. Oliveira vai ganhar. Ah, Oliveira puxou. É, galera. Oliveira levando o cartão de besteira aí. Mas evitou aí um que seria um contra-ataque do CRB. É. Quase não sai o nome de novo, galera. Mais seis minutos de acréscimo. E o juiz marca aí mais seis minutos de acréscimo. Já passou três. Por enquanto aí, três a zero para o time do Confiança. Vamos aí tentar ampliar e não levar o gol, galera. Vamos lá para cima. Esperar o jogo acabar. Bora. Quem chega? Quem chega? Deixa virar, não. Deixa virar, não. Boa, Bofe. Isas Mendes. Isas Mendes. Lateral. Acabou. Acabou, galera. Está lá. Três a zero. Três gols aí do Monstro. Monstro aí está saindo com a bola, levando a bola para casa. Três gols dele. Bunuel. Camisa 7. entrou decidindo aí o jogo. Então partiu, galera. Vamos ver aí como ficou a classificação depois desses dois jogos. E olha lá, galera. Como vocês podem ver aqui, a tabela de classificação. Cruzeiro aí continua em segundo. Só que nesses dois jogos ele perdeu, se não me engano, acho que os dois, hein? Se não me engano, acho que ele perdeu os dois, galera. Vocês veem aí, ó. Aumentamos a diferença para eles por sete pontos. Estamos aí com 72 pontos. Cruzeiro aí em segundo com 65. Vitória com 50. E América Mineira ali com 48. Junto com o Paraná. Paraná e CRB aí que nós ganhamos. Tiramos o CRB aí da quarta colocação. E derrubamos ele aí para a cinza, hein? Ou seja, o quarto lugar aí. O terceiro e quarto lugar aí está meio embolado, né, galera? Por enquanto aí o primeiro e segundo lugar que a gente está passando. Provavelmente não vai perder essa classificação aqui. É o time do Confiança. Nosso time aí, né? E o time do Cruzeiro, galera. Vamos aí tentar manter essa boa fase. Vamos tentar aí continuar aí ganhando três pontos aí por partida. Fazendo cada partida uma final. E vamos aí para cima dos outros times. Galera, vamos ver aqui se teve algo de interessante. Deixa eu ver aqui. Se não me engano, a gente tinha recebido um mensagem, galera. Vamos ver aqui. Lesão de Kellner. Resultado de renovação. Beleza, aqui, ó. Vamos lá. Negociações. Se não me engano, o Olheiro trouxe algo para a gente. The Bloom. É, aparentemente nada, galera. Aparentemente aqui, nada de bom aqui para a gente. Beleza. É, time, tem alguma coisa querendo comprar? Ninguém. Bunuel, galera. Bunuel. Deixa eu achar ele aqui. Cadê ele? Meia atacante. Bunuel. Ele chegou para a gente, se não me engano, com 68, 69 de over. Em meia temporada aí, ele já está com 71. E aí tem uma taxa de rescisão, galera, de 40 milhões. O valor dele é de 19. Eu consigo renovar? Se eu for renovar aqui, de 40, ele vai para... Eu não consigo renovar assim, né? Fica em 40, né? 40 milhões ali. É. Temos aí praticamente 40 milhões aí garantido com o Bunuel. Se em caso a gente for vender ele mais para frente, né? Mas é isso daí, galera. Vocês viram aí. Conseguimos derrotar o time do CRB. Um time aí que estava sendo um carrasco em três. Três jogos aí que nós fizemos com ele. Ele tem sido uma pedra no nosso sapato. E aí nesse outro jogo agora que passou, conseguimos aí ganhar tranquilo deles. Né? Bunuel aí se destacando na partida. E aí no próximo jogo teremos aí o jogo contra o Paraná, que iremos jogar em casa. E teremos o jogo aí contra o América Mineiro, que iremos aí jogar na casa deles, né? Teremos aí esses dois jogos no próximo episódio. Nós vamos ficando por aqui. Quer dar uma última palavrinha para o pessoal, Arthur? Bom, o CRB demonstrando que sempre está sendo um desafio para nós aí. Primeiro tempo eles jogaram muito bem. Quase fizeram um gol ali. Que provavelmente ia prejudicar o nosso time. O emocional do nosso time. Mas, com a sorte ali do jogador deles ter feito um jude para fora. Nós conseguimos manter aí os 3x0. Nossas vitórias consecutivas aí. Fora o último jogo nós acabamos empatando. Que prejudicou um pouco a gente. Mas, é isso aí. Dito isso então, galerinha. Nós vamos ficando por aqui. Verifica aí se vocês estão inscritos no canal. Caso não estiverem inscritos ainda. Já se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sininho. Para não perder as notificações aí. De quando tiver vídeo novo aqui no canal. Todo dia, ao meio-dia, eu trago vídeos aí de mobile. E às 8 horas da noite. Nós trazemos aí a grandiosa série aí de Master Liga. De pé 2020. Com o time do Confiança, galera. E temos aí uma outra Master Liga que está rolando no canal. Com o time do Londrina. Que está saindo às 10 horas da manhã. E é isso daí, galera. Não esquece de deixar o like. Que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. E ajuda demais aqui no canal também. Se puderem compartilhar nossos vídeos. Compartilhar o nosso canal aí. Com o amigo, com o vizinho, com o parente. Com os colegas de escola aí. Com o colega de faculdade. Compartilha aí. Ainda nós vamos bater a nossa meta. Que é chegar aos 500 inscritos, galera. Ajuda aí. Que com a força de vocês. Creio que nós conseguimos aí. Bater essa meta tranquila aí ainda esse ano. Beleza? Então é isso daí. Vamos encerrando essa transmissão de hoje. Tenham todos um bom dia. Boa tarde. Boa noite. Um abração enorme do Aquiles. E eu fui, galera.